Claro que existem essas evidências de que há coisas não entendidas. Isso não é prova que seja de outro planeta ou de outro lugar do espaço. Mas, por outro lado, as religiões, algumas delas trazem essa ideia. Trazem a noção de que seres de outros lugares com mais inteligência nos visitam, vieram e nos deram tudo aquilo que a gente precisa. Eu prefiro o Milor Fernandes quando ele dizia que a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca vieram aqui.